Pessoas grimpas aqui, ó. Pessoas grimpas aqui, essa perna aqui, meu irmão, não é normal acontecer isso? Vai aí, meu irmão. Vamos lá. Mão de baixo aqui, de novo, tá aqui. Nossa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, meu irmão tava fora, ele também, ó. Tá fora aqui, ó. Tá fora aqui, ó. Tá vendo aqui? Depois você passa o braço. Você passa o braço embaixo do queixo, do oponente. Ele tá fora, tá aqui fora, aqui perto da barriga dele. Chega na axila. Nossa senhora, nossa pressão, velho. Pressionou tudo, eu vou mão com mão, aí você joga um pouquinho o peso pra frente e dá um tempo que você puxa a perna. Jogou pra frente. Nossa senhora. Bateu. Pressionou fantástica. Fantástica posição. E é uma posição neutra, né? Sim.